Vamos nos divertir, aprender é nosso lema, cantar e brincar, todos juntos, vamos lá! Guga! Oi, pessoal! Aqui é o Guga! Hoje nós vamos brincar de uma coisa muito legal! Mas antes, eu tenho uma pergunta para vocês. O que é o que é maior que um carro, menor que um caminhão? Cabe muita gente dentro, mas não é um busão! Vem comigo! É uma limusine! Que bonita que é uma limusine! Cabe muita gente lá dentro, que legal! Mas o que eu quero mesmo sabe o que é? Brincar com uma de verdade! Vem comigo brincar! Olha o que temos aqui! Uma bem grande! Vamos contar quantos passos uma limusine tem de comprimento? Vamos lá! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! E aqui, será que temos quantos passos? Vem aqui comigo, vem aqui comigo! Vamos lá, vamos lá! Um, dois! Um, dois, três! Temos então oito passos de comprimento por dois de largura! Quantas vezes uma limusine é maior que um carro? Será que uma? Será que duas? Será que três? Um, dois, três! Eu não sei! Vamos lá! Um, dois, três! Este é o tamanho de um carro normal! De novo! De novo! Um, dois, três! Dois carros! Um, dois! Que legal! São dois carros e meio! É muito grande! É muito grande! Vem comigo agora! Eu vou mostrar aonde que o motorista fica! Olha que bonito que é aqui por fora! Vamos lá! Olha! Venha, venha, venha! Quantas pessoas cabem aqui? Uma, duas! Que bonita essa limusine! Vamos lá atrás ver o que que tem ali! Vamos lá! Agora que vocês sabem quantas pessoas cabem lá na frente! Vamos ver quantas pessoas cabem aqui atrás e o que que a gente tem! Vem comigo! Vem, vem, vem! Uau! Olha que legal aqui dentro! O que que dá pra gente fazer aqui! Vamos lá! Vamos contar quantas pessoas cabem aqui! Começando por aqui! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito com você que está sentado no lugar também! Olha que legal esse teto! Ele é verde! Ele é azul! Eles têm todas as cores! Que legal, cara! Isso é muito legal! Temos muitas luzinhas aqui! Olha o que temos aqui! Um monte de copos! Vamos contar os copos comigo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três! É muito copo! É muita gente pra ficar aqui dentro tomando refrigerante! Ou um suquinho! Ou uma água! O que temos aqui? Um refrigerante! Temos também uma água! Que legal, cara! O que será que nós conseguimos fazer aqui dentro de uma limusine? O que você acha? Conseguimos fazer flexões de braço? Um, dois, três, quatro! Será que a gente consegue jogar bola aqui dentro? Um, tá! Um, tá! Um, tá! De novo, de novo! Tum, tá! Tum! Que legal! Yoga! Uou! Ah! Que legal! Eu estou adorando! Vocês estão gostando de conhecer uma limusine? Uou! Eu estou! É muito claro! É muito bonita! É muito legal! Olha o que temos aqui atrás! Agora que você já conhece o que temos lá dentro, o que será que tem aqui no porta-malas? Vamos lá! Olha o que eu encontrei aqui! Um carro do Corpo de Bombeiros! Uou! 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 Agora que vocês conhecem a limusine por dentro e por fora, que vocês me viram brincar com um carrinho lá no porta-malas gigante! Vocês já adivinharam qual a cor da limusine? Branca! E quantas rodas tem uma limusine? Eu não sei! Tem duas igual uma moto? Tem quatro igual um carro? Tem seis igual um caminhão? Eu não sei! Vamos contar? Vem comigo! Um! Duas! Três! Quatro! Ó! Tem quatro rodas igual um carro! Ah! Que legal! Tchau! Eu sou a limusine! Eu sou a limusine! Sou tão bonita! Sou maior que um carro e menor que um caminhão! Cheia de charme, vou roubar seu coração! Eu sou a limusine! Eu sou a limusine! Eu sou a limusine! Por onde eu passo todo mundo me olha! Dentro de mim dá até pra jogar bola! Fazer yoga e também flexão! Só não me suje não! Só não me suje não! Eu sou a limusine! Eu sou a limusine! Eu sou a limusine! Sou tão bonita! Sou maior que um carro e menor que um caminhão! Cheia de charme, vou arrumar seu coração Eu sou a limousine, eu sou a limousine Por onde eu passo todo mundo me olha Dentro de mim dá até pra jogar bola Fazer yoga e também flexão Só não me suje não, só não me suje não Eu sou a limousine, eu sou a limousine Eu sou a limousine, eu sou a limousine Vocês viram isso, que legal, andando na limousine Tchau pessoal, tchau Um recado importante pra você Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho Vamos nos divertir, aprender é nosso lema Cantar e brincar, todos juntos vamos lá Google!